Olá pessoal, eu sou o Daniel do BH Tosa e hoje eu vou mostrar pra vocês a máquina de tosa da UOL, modelo KM2 que algumas pessoas estavam me perguntando a respeito dela e eu ainda não havia falado então hoje eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês essa máquina daqui, o modelo da UOL de 45 watts de potência então pessoal, essa daqui é a KM2 da UOL, uma máquina de uso profissional na própria caixinha dela já vem mostrando algumas características interessantes da máquina ela é uma máquina de duas velocidades, possui fio com 3 metros de comprimento, facilita o manuseio ela é potente, ela tem 45 watts, máquina profissional, mesma potência dessas da Oster, essas máquinas mais novas da Oster por exemplo a A6, ela é leve, realmente eu já manusei essa máquina, ela realmente é leve e ela corta com precisão, ela usa a lâmina da UOL, que é uma lâmina muito boa, importada também então vamos abrir aqui a caixinha, que essa máquina vem, vem com manual de instrução vem com guia de garantia e de assistência técnica a garantia dela são de 2 anos, então aqui está a máquina realmente ela tem um design anatômico, ela é leve esse botão ele é protegido com uma borracha aqui em cima então às vezes a pessoa deixa um pouco de umidade, então tem essa proteção a mais aqui essa borrachinha aqui em cima, um plásticozinho, protegendo tem também um local para você te pendurar a máquina e aqui tem uma saída de ar, que ajuda na ventilação da máquina o que evita que ela esquente durante o manuseio vem com a lâmina 10 da UOL, de 1,8 milímetros que é bem fácil de você retirar é uma cia, que com apenas uma mão dá para retirar a lâmina olha a facilidade que é para retirar essa lâmina pronto, a lâmina já está fora aqui ó, vou mostrar para vocês ela em funcionamento velocidade 1 e a velocidade 2 ela é um pouquinho mais barulhenta do que a Oster A6 mas em compensação o custo-benefício dela é bem menor é uma máquina bem mais barata tem praticamente as mesmas características a potência é a mesma, é 45 watts a velocidade dela aqui é um pouco inferior que ela vai de 2.400 RPM até 3.000 RPM então comparado com a máquina da Oster A6 ela é um pouco mais lenta mas ela é uma máquina excelente possui 2 anos de garantia o acabamento dela é bem legal é anatômico também ela não sobreaquece é uma máquina muito boa vale a pena conferir principalmente para quem está começando e vai investir um pouco menos na hora de comprar os equipamentos esse é um equipamento que sai bem mais em conta então para mais produtos acessem o nosso site bhtosa.com obrigado